O corpo de uma jovem de 19 anos foi encontrado em um valão no bairro Unamara, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Veja essa história. O corpo de Larissa da Conceição Silveiro da Silva, de 19 anos, foi encontrado dentro de um valão na rua Orlando Bragança, no bairro Unamara, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. O local é de difícil acesso e sem qualquer iluminação. Larissa era casada, mãe de uma menina pequena, e já estava desaparecida desde o último dia 12 de outubro. Larissa foi encontrada dentro de um sítio, exatamente aqui neste local, por um funcionário do sítio, enquanto ele fazia a ronda dele de todos os dias. O corpo foi achado já em avançado estado de decomposição por causa da água e da fauna local e com marcas de tortura e facadas. Existe a suspeita de que Larissa estaria grávida de quatro meses, mas de acordo com o delegado, doutor Carlos Abreu, a Polícia Civil ainda aguarda o laudo do IML para confirmar essa informação. Funcionários do sítio suspeitam que os criminosos tenham invadido o local pela cerca. Os moradores da localidade preferiram não se identificar por medo, mas contam que Larissa parecia tranquila e tímida. Todos estão assustados com o assassinato. Fui preocupada, mas a gente não pode fazer nada, né? De noite a gente tranca tudo, né? Com medo. É o segundo corpo que foi encontrado nessa região aqui. E aqui antigamente era um lugar até tranquilo, mas agora eu não sei o que está acontecendo. A perícia compareceu ao local e um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte. A polícia ainda investiga se Larissa tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região.